Teste, teste 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais Nemo. E voltamos aqui nessa parte aqui do Final Fantasy Oroch, a gente testou o Final Fantasy 1, agora vamos testar o 2, que eu achava que era o Mystic. Então bora lá. Tomara que seja cabelo, filha, ô filho. Uau, tá até massa. E tem som, né? É difícil ter som, tipo, nos jogos do Final Fantasy, pra vocês repararem, todos os... Que estiver assistindo esse vídeo, né? Todos os... As CGs que aparecem no jogo, em si. Eles não falam. Eu acho que o primeiro Final Fantasy que eu ouvi falar, na animação falando, foi só o Final Fantasy X, do Playstation 2, do 1 mesmo. Não tem um que na animação fala. Ih, morreu não. Ih, morreu não. Não tem um que na animação, né? Não tem um que na animação. Porque era o cara na floresta O rapazinho na floresta Em cima da montanha Eu achava, né? Tô errado Final Fantasy 2 Simbora Não lembro de nenhum que eu joguei no Super Nintendo Nem o que eu não joguei Firion Maria, Guns e Léo Nunca vi Nunca vi mesmo Ah, repeti não Não, realmente É outro jogo, nunca vi Não lembrei bem do Play 1 Nesse Final Fantasy 2 Eu já não lembrei nem do Play 1 Vambora Final Fantasy 2 Igualzinho 1 Puta, matou? Foi Tá, é pra, é pra, é pra, é pra, é pra, eu vou fugir Já era pra morrer já? Não, era pra morrer, porque não tem lógica Eu tô com 50 Eu tô com 50, o cara me dá 700 de dano Ah, tá Um, tá? Tá, é pra morrer, é pra morrer. Parece mais um cara, um carinha de boné Tá caçando uns amigos Achou Cadê? Vou descer Vou descer a bichinha Deixa eu ver aqui Gus, Maria, Firion Eu perdi o Léo Não tem nada Nenhum tem médico Ela tem? Não Nenhum tem médico Nenhum tem equipamento Tem Ah, tem Só não tem item, né? E nem magia Dá a mesma rata que eu dei no No primeiro Não tem nada Hum, vamos ver Esse aqui tem um lugar Não, que serve pra dormir Deixa eu ver se tem algum Opa, esse negócio de item Eu só tenho 400 Não esquece que nenhum desse aqui vai dar pra poder comprar Posso Ah, pra cada Fênix down Só poder reviver É bom, né? Aquela loja de arma Aqui, ó Isso aqui é o que eu quero Quero ir logo pra ignorância Quero ver como é que é o jogo A jogabilidade Tô com 250 Tô com 250 Quanto pra gastar, tio Pra ela Aumenta Ele fica na mesma Só tem uma Uma arminha pra ela Pra aumentar Aqui Não vai fazer diferença Então não Tá, pra onde que eu vou? Ai, caceta Sobe Pra cá Não Tá, agora sai Aí Não Caralho Ele só Coloca o direcional pra baixo Ai, meu pai Isso Agora coloca o direcional pra baixo Estresse seu, não Ufa Caraca, já pegou Tá vendo que eu acho que esse aqui não é o O 2 Esse aqui pode até ser o 2 Mas eu acho que não bate Porque O Mystic Era um jeito de plantar forma de jogabilidade Totalmente diferente dos outros O Mystic Quest A não ser que talvez seja tipo um jogo Que é relevante pra franquia Sabe? É tipo Tactics Totalmente diferente O Final Fantasy Posso estar enganado Mas Que é um padrão do jogo Depois disso aí É Porque é bagunçado No No Versão Japonesa Com a versão americana Numeração Ficou tudo bagunçado É uma zona isso Mas pelo menos Eu tô conseguindo colocar todos os Final Fantasy E botar o demo de cada um deles aqui Ou de uma boa parte Eu acho que não tem magia Cara Não tem magia Meu deveria ter arranjado Deu uma 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 faca pra moça Porque não tem Parece que não tem É flecha E aqui como sempre Você pode dar uma treinadinha Pra poder obter dinheiro Se você compra umas armas Melhor pra menina Olha aquela Que passou ali um barquinho Pântano Não Vou ter que botar lá Acertou Tem uma casa aqui Uma casa Uma vila Vamos ver se eu compro um negocinho aqui pra ela Opa Axel Já 500 Vou comprar pra ela uma Como assim? Não posso comprar? Mas eu tenho dinheiro Ah é 400 Foi mal Mas essa aqui não aumenta nada Essa aqui Parece que ela já tem Essa aqui Seria melhor pra ela Uma espada Se eu ficar mais Se eu ficar lá Se eu ficar Entendeu? Se eu ficar mais uns Dois minutos lá Batalhando lá De fora Eu consigo mais grana Consigo comprar Umas armas melhores Consigo evoluir Consigo comprar mais itens E eu só volto pra cidade E durmo Por isso que era bom Final Fantasy na época Porque você podia fazer isso E era massa Era divertido Porque aí quando você ia pra outra vila Você tava fodão Você ia chegar no chavão Sempre forte É Mas isso foi mais um demo Final Fantasy 2 Vai pra próxima Tchau Tchau Tchau